Fala galera, Anjo Armado na Era e com mais um vídeo. Vamos então aqui dar início ao Real Racing, galera. Seguinte, primeira vez que eu tô gravando aqui no smartphone, tá galera? Com o aplicativo, tá? Eu poderia estar com a web da câmera do smartphone ligada, mas eu estou testando primeiro com ela desligada, tá galera? De repente onde eu tô pode estar dando eco também, por causa da sala aqui, tá? Mas vamos aqui então. Nós estamos aqui no jogo então Real Racing, tá galera? Eu tô aqui ainda na classe do Amador, tá? Então a primeira etapa eu já completei. A segunda etapa também nós estamos na terceira, que é Carros de Rua Internacional. Estou em 92%, estou completando já, galera. Eu tô trazendo o jogo agora, tá? Porque eu já havia jogado ele, já estava jogando há alguns dias. Só que logo agora que eu decidi a trazer ele na gravação, tá? Meu telefone tá com pouca bateria, está com 8%. Não sei se vai dar tempo de gravar até o final. Mas vamos testar, vamos tentar. Aqui embaixo do CD que tá 2.7, esse quadro roxo aqui é porque minha internet tá lenta, então não tá carregando os meus amigos que estão conectados. Mas vamos embora, vamos ver o que vai dar aí, tá? Eu só vou fazer uma partida rápida aqui, mais pra teste mesmo. Depois a próxima eu vou trazer com a câmera certinho, um diálogo mais legal, tá galera? Mas aqui é primeiramente pra testar se vai ser aí uma gravação legal, se vai ser um áudio do microfone legal. E aí vocês comentem se eu deveria editar alguma coisa na parte de visualização, de áudio, enfim. Fica a critério de vocês. É o primeiro vídeo de 2018 aí galera, no princípio eu vou estar trazendo 1 a 2 por semana. Então eu conto com a colaboração de vocês aí em estar descrevendo o que vocês querem que eu traga aí, tá? A minha bateria agora está com 7%, mas vamos continuar, vamos ver o que vai rolar. Tô aqui com o Mr. 350Z, já tá dando uns peteleco nos caras aqui já. Vamos lá, vamos emburrar esses caras aí galera. São 5 voltas, eita, fui lá na terra. Eita que os caras me passaram tudo aqui. Galera, pra mim aqui, o jogo tá dando umas travadinhas, muito pouco, quase nada, quase imperceptível. Não sei se pra vocês aí vai tá, mas eu acho que é por causa do aplicativo que eu tô gravando galera. Então tá dando essas travadinhas aí. Mas a princípio é só pra mim, não tenho certeza. Aí vocês vão comentando aí como é que tá ficando a gravação, pra mim ter uma noção né galera. Sair da pista de novo, tio. Aqui eu tô usando baixa ajuda de frenagem e média ajuda de direção galera. Então por isso que eu tô saindo da pista, porque eu ainda não me acostumei ainda com esse modo de jogo né. Porque normalmente esse jogo aqui, ele faz a frenagem do carro automático. E eu retirei isso, eu botei a ajuda de frenagem muito baixa. Então eu que tô fazendo a frenagem do carro né galera. Tá, tô saindo muito da pista. As travadinhas parece que sumiu. Estranho demais. É um pouco complicado galera, de jogar sem o auxílio de frenagem. Porque nesse caso é tu que tem que achar o momento certo da curva pra tá fazendo a frenagem. Então nesse momento tu acaba saindo muito da pista e perdendo muita distância. Ganhando muita distância do carro da frente né galera. Ó. Mas vamos lá, vamos completar. A gente ainda tem 4 voltas ainda pra completar. Vamos ver que posição que a gente vai chegar aí. Como eu comentei, é a primeira vez que eu tô jogando sem o auxílio... Uma das primeiras vezes que eu tô jogando sem o auxílio de frenagem galera. Então tá sendo um pouco difícil pra mim. Eu acho que o carro da frente galera. O primeiro colocado tá muito longe. Vai, porra mãe! Caralho. Cara, eu não vejo o carro da frente hein. O primeiro colocado eu não vejo. Ah, lá vai ele. Lá! Lá! Lá da linha de chegada eu tô vendo ele. Vamos lá então. Vocês comentem aí quais jogos mais vocês querem ver no smartphone galera. Porque a princípio eu vou trazer mais jogos de Android viu. Olha lá, tá aí ele lá ó. Será que a gente busca ele ainda nessas outras voltas? Será que a gente busca ele ainda? Vamos tentar buscar esse cara aí galera. Olha, tá aqui ó. Nós estamos se aproximando galera. Estamos chegando perto. Olha, a barrinha de metragem já sumiu. Porque a gente tá menos de 100 metros de distância dele aí. E agora, se a gente pega ele nessas outras voltas? Vamos tentar pau aí no carro aí caralho. Ah, caramba! Saiu da pista, mano. Tamo perto, tamo perto. A gente vai pegar ele ainda, vai ver galera. Eu tava pensando em deletar essa minha conta e começar de novo desde o zero pra vocês acompanharem. Mas eu acho que eu não vou fazer isso não, galera. Eu vou continuar nessa aqui. E a parte da estocar ali, da estocar não, da Nascar, eu vou trazer toda pra vocês. A gente tá se distanciando dele aí galera. Ah, saiu da pista. Cara, eu fiquei olhando pra distância que ele tava e... E não vi a curva, mano. Ele vai passar nóis aqui na esquerda aqui, galera. Ele vai passar nóis, ó. 5, 4, passou. Mas vou te dizer que esse BMW dele tá fraquinho, galera. Que eu tô empurrando ele aí, ó. Esse BMW dele é fraquinho, hein. Ele vai ter que acelerar muito essa BMW aí se ele não quer ficar pra trás, ó. Eu vou passar ele de novo. Ó, ó. Tô empurrando já, ó. Tô empurrando. Tô freando pra não bater nele. Vamos apertar ele aí. Aperta que ele peida, aperta que ele peida. Vambora. Agora eu vou tomar uma distância dele aqui. 5, 4. Ele vai passar nóis de novo, galera, ó. Ó, ó. Ó ele aí, ó ele aí, ó ele aí. Ó ele aí. Ó, aperta que ele peida, aperta que ele peida. Peidou. Vambora. 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 Vamos acordar da quarta volta agora, galera. Vamos ver se a gente consegue tomar uma distância dele na reta agora. 5, 7. 5, 8. 5, 9. 6, 0. É, estamos pegando distância, mas nem pouco. 6, 3. 6, 4. Ih, sai da pista. Caralho. Caralho. Criei muito em cima. Passou. Pipi. Lá vai ele. Vambora. Vambora. Vambora que a gente busquei de novo. Vamos lá que o 350z é que corre, galera. Não é pra aqui, não. 350z que anda pra caramba, galera. Ele é fuçadão, ele é fuçadão. Vamos apertar ele. Vamos apertar. Vamos apertar. Vamos apertar. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Olha aí, galera. A gente tá dando uma volta nos outros, ó. Olha aí. Tá dando uma volta. É, fraquinho. Formiguinha. Olha outra lesma aí, ó. Ó, estamos dando a volta nos caras, mano. Eita. Ah, anda com essa lixeira aí. Se o teu não anda, o meu anda, porra. Vamos lá, vamos lá. Ó, mais um aí, ó. Parado no meio da pista. Olha aí, pegamos 200 segundos de diferença do carro, cara. Aí, gente, tá passando todo mundo, mano. Ó, pelo mato aqui mesmo, né? Os caras estão trancando nós na pista. Vambora, vambora, vambora. Vamos passar ele aqui, ó. Olha aí, vamos passar. Vamos passar mais um. Pedalho da tarde. Vambora. Mais outro aí, ó. Bata, tá passando todo mundo mesmo. E tem mais uma volta ainda, galera. Pra nós dar ainda. Quer dizer que a gente ainda vai dar mais uma volta nos caras. Aí pegamos 300, quase 400. 400 segundos agora de diferença do carro. Vamos chegar freando aqui já, pra nós não sair da pista de novo, galera. Aí, perfeito, perfeito. Eita. Segura aí a ponta. Vambora. Aí, 5% de bateria, galera. Será que vai dar pra aumentar a corrida? Olha aí, ó. Mais uns outros pra nós dar a volta. Vambora. Vamos passar isso tudo aí. 5% de bateria. Vai aguentar, será? Isso aí. Uh! Vambora. Volta pra pista aí, caralho. Vamos lá. Vamos meter pra uns caralho aí, mano. Aí, quase 500 pontos de diferença do carro agora. Não quero supor, não. 500 segundos, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, tá saindo fora. Vamos lá. 500 segundos agora. Vamos segurar a ponta aí agora e ganhar essa corrida. Não vai ser troféu pra casa. Galera, comentem aí quais jogos vocês querem ver pro smartphone, galera. Quais jogos? Comentem aí. Eu vou trazer os jogos mais top pro smartphone, galera. Escuta o que eu tô dizendo. Vamos encerrar aqui, então, a corrida. Um primeiraço. Com 500 de diferença do segundo. Dando uma volta em todo mundo, então. Deus do livro. Olha o carro. Ficou um bagaço, velho. Um fiap do aipim. Mas, valeu a pena. Ficou um primeiraço. Aí, deu pra levar 9 mil pra casa, então. Meu Deus. Olha os gastos. Deu pra levar 9 mil pra casa, então. Aí, eliminei dois amigos meus ainda. Galera. Primeira gameplay de smartphone. Primeira gameplay no Android, tá? Com o Real Racing, galera. Olha aí, ó. Ganhamos 12 moedinhas pra chegar no nível 20. Tá bom. Manda as moedinhas que eu quero. Ó. Mais moedinha de conquista. Meu Deus. O livro. 12 minutos pra completar. Então, galera. Seguinte, tá? Vamos ali pra garagem, ali. Porra, meu carro desgastou tanto assim. Caralho. Vamos meter na revisão, já. Vamos lá pra garagem, lá. Que nós vamos conversar um pouquinho, galera. O seguinte. Primeira gameplay no smartphone. Primeira gameplay no Android. O que vocês acharam, galera? Foi bom? Eu acho que o seguinte, ó. Pra primeira gameplay, a primeira corrida que a gente passou aqui foi a melhor que teve, galera. Por quê? Porque a gente pegou aqui uma corrida insana, vamos dizer assim. Que a gente teve uma disputa grande. Ficamos pouca bateria no celular. Aqui poderia ter acabado a bateria no meio. Podia ter perdido a gameplay. Então, assim, galera. Então, assim, galera. Eu quero o like de vocês. Eu quero que vocês se inscrevam. Que eu vou estar trazendo aí mais gameplay pra vocês. Eu vou trazer mais gameplay nesse jogo. E a próxima gameplay de Hell Rance vai ser essa BM Coupé aí que vocês estão vendo, ó. Eu só tô esperando eles me entregar essa BM aí, galera. Que eu comprei e eles ainda não me entregaram. Então, assim, galera, ó. Se inscreva no canal que não é inscrito. Dê o like no canal. Dê o like no vídeo. E é nóis, galera. Feliz 2018. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui! Tchau.